Depois de mais de 30 dias sem chuva, de temperaturas que atingiram 36 graus Celsius, com sensação térmica de 40 graus e umidade relativa do ar que chegou a 14%, Jatai foi agraciada com chuva nesta segunda-feira. Nos últimos três meses, choveu apenas 7 milímetros na cidade. A coordenadora da estação meteorológica de Jatai, Zilda Mariano, explica a sensação de calor e abafamento sentidos um pouco antes da chuva. Nós começamos a ter uma nebulosidade, já a partir de sábado nós já estamos um pouco com nebulosidade, nós começamos a ter o vento, que é justamente típico de entrada de frente nessa época nossa. Então isso fez com que formasse essas nuvens e essa nuvem também ela fez um anteparo, porque todo o acúmulo de radiação que estava durante o dia, ele não consegue, as nuvens também fazem com que não consiga ir toda essa informação, né, porque nós temos um balanço de energia. Então acontece que a noite a gente não tira todo esse calor, que foi o que aconteceu, sábado, domingo, né, então de domingo para segunda-feira, essa noite foi muito calor, justamente por essas condições. Ou seja, a noite que resfria mais, esse calor ficou, né, nas nossas condições e isso fez com que a gente sentisse esse mormaço aí de manhã à tarde. Aí isso, consequentemente também, nós temos uma queda na pressão, né, mudança de vento e isso faz com que a gente tenha essa sensação mesmo de abafamento, né, como a gente costuma dizer na climatologia. Ela também nos fala da previsão para os próximos dias. Bom, os próximos dias a gente tem uma previsão ainda meio tímida, né, mas assim, baseado na intensidade que veio essa frente, nós estamos com a previsão de chuvisco, né, um pouco de chuva e chuvisco no decorrer desses dias. Mas com, é baixa quantidade de chuva mesmo, então é mais chuvisco do que uma chuva, né, com grande volume. A chuva que nós tivemos agora à tarde foi de 8 milímetros, mas também é uma chuva que não foi na região como um todo. Nós tivemos uma chuva típica de frente fria, né, de contato de frente fria, tanto que nós tivemos a formação de nuvens muito crescidas verticalmente, que foi o que aconteceu de alguns lugares na cidade nós tivemos registro de granizo. Então são chuvas rápidas e em poucas localidades, né, então você pega parte de algumas localidades e não a localidade como um todo. Chuvas mais expressivas devem acontecer apenas em outubro. A previsão de chuva mesmo na nossa região é a partir de outubro. Chuva que realmente que dê uma condição de umedecimento do solo, pra gente ter as práticas culturais que a nossa região sobrevive em relação a isso. Mas a partir do dia 15, então o mês de setembro, nós vamos entrar a primavera no final de setembro, essas frentes, elas são comuns e aí nós já temos duas conjunturas. Nós temos as frentes frias adentrando, que vem da região sul, e ao mesmo tempo nós também temos a umidade da Amazonas, que vai contribuir com as chuvas pra gente do centro-oeste. Então a partir do dia 15 de setembro a gente tem isso mais pronunciado. Mas, segundo a previsão nacional, chuva no Cerrado Brasileiro, no estado de Goiás, seria a partir de outubro.